Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, hoje uma proposta diferente. Olha essa peça. Essa máscara, ela tem essa peça aqui, essas pecinhas, que é o suporte para o óculos. Eu coloquei ela larguinha, ela tem 3 centímetros aqui de largura, deixou realmente o óculos, a peça bem firme. É claro, com um detalhe, eu coloquei elástico aqui, porque se não colocar esse elástico, gente, conforme o movimento que vai fazendo, né? Uma cabeça, claro que ninguém vai andar com a cabeça igual um robô, né? Isso aqui sai, olha, isso aqui fica saindo, aqui de baixo, tá? Aqui, ó, isso sai. Aí eu coloquei o elástico, ela ficou perfeita, bem justinha, não incomoda, super confortável e também essa parte de cima, eu fiz de uma forma que ela não deixa embaçar o óculos. Uma peça excelente, tá? Então, os moldes dela já estão disponíveis, o link está aqui embaixo, tamanho P, M, G e GG, tá? Nós vamos fazer o passo a passo da máscara. O próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o molde M e G, passo a passo do molde. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, o link está aqui abaixo e peça participação no grupo que eu aprovo, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal. Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, não esqueça de se inscrever no meu canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E muito obrigada aos meus seguidores, pelas palavras de carinho, pelos comentários, fico muito feliz, gente, de verdade. Me sigam no Instagram. Ah, também um agradecimento especial a todos vocês que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas, Larissa e Darrell. Quem tiver interesse em conhecer, o link está aqui abaixo também do canal delas, tá bom? Então, muito obrigada e vamos começar a fazer a máscara. Gente, então, vamos lá. Eu estou usando o tricolinho de algodão, tá? E estou usando também o elástico número 12, 11 centímetros de algodão. Cortar as quatro peças, né? Duas principal e duas para o forro, do mesmo tamanho do molde, tá? E para o suporte do óculos, né? Que é esse aqui, ó. Tá? Cortar. Agora, duas peças de 7,5 por 7 centímetros. 7,5 é a largura, tá? 7,5 é isso aqui, olha, a largura. Agora, eu vou fazer isso. 7,5. Como é a largura, tá aqui, né? 7,5. Então, eu vou fazer isso aqui. Dobrar na posição dos 7,5 e 7 aqui a altura, né? Vou passar aqui, olha, um pezinho de máquina. O pezinho da minha máquina é 0,75, que é máquina doméstica. Vou passar um pezinho de máquina aqui. E outro aqui. Depois que eu passar esse pezinho de máquina, eu desviro e vou passar nas laterais duas costurinhas, tá? Aqui. Olha, essa aqui é a parte do nariz, né? da parte de cima. Eu vou juntar as duas peças direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina. Fazer isso nas duas peças. Ok? Essa aqui também. Então, gente, já fiz as costuras. Eu sempre corto o excesso. Tem o pezinho de máquina, aí eu corto o excesso. Deixo meio centímetro, mais ou menos, só de folga. Que isso ajuda a dar o formato da peça, tá? Fiz nas duas peças. Olha, esse aqui, desvirei essas duas pecinhas. Deixei a costurinha, né? A primeira costura que eu fiz antes de desvirar. Deixei aqui no meio, tá aqui a costurinha. E fiz duas costurinhas nas laterais das duas peças. Tá? Agora vamos fazer isso. Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil. que é a parte do nariz, né? Nós vamos posicionar essas pecinhas aqui do suporte, né? Vamos dobrar. Medir. Olha, aqui é onde vai essa partezinha do óculos. Esse suportezinho aqui, ó. Tá? Então, é a parte de cima, claro, né? Essa parte aqui eu vou medir um centímetro. E vou posicionar essa peça. Aqui. Posiciona essa peça e vou passar uma costurinha aqui só pra segurar, tá? 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 Pronto. Fica assim. Agora, na parte aqui do queixo, eu vou fazer isso. Aqui a costura, né? Então, aqui é o meio. Eu vou medir da costura pra lateral, seis centímetros. E dessa... Daqui, dessa costura, por outro lado, seis centímetros. Ou seja, doze centímetros. Seja pro lado, seja pra outro. Depois, desses seis centímetros pra cá, eu vou medir dois centímetros. Tá? Tá? E aqui, eu vou medir três centímetros e meio, que é por onde eu vou desvirar a peça. Tá? Então, medir seis mais três e meio. E daqui pra cá, seis mais dois. Tá? Bem simples. Aí, eu vou fazer isso. Vou juntar... Direito com direito. Olha, sempre deixo uma costurinha pro lado e a outra pra outro. Deixa eu ver aqui. Assim. Olha, aqui. Junto. Essas duas peças. Vou colocar o alfinete. Vou juntar aqui embaixo também. Antes, vou passar uma costurinha pra tirar esse alfinete, sabe? Só pra segurar essa peça. Aí, eu faço isso. Olha, vou começar... Vou passar uma costura... Aqui. Aonde eu marquei seis e mais seis. Começo com o retrocesso e termino com o retrocesso. Aqui pra cá. Com o pezinho de máquina. Aqui. Na outra marcação... Eu começo... Essa outra marcação aqui. Com o retrocesso. Venho com o pezinho de máquina. Olha pra cá. Aqui eu já vou prendendo essa parte de cima. Vem toda essa parte de cima. Desço aqui. E venho até essa outra marcação de três centímetros e meio e termino com o retrocesso. Que é por onde eu vou desvirar a peça. Aí eu vou desvirar essa peça e já vou dar uma passadinha a ferro. Tá? É bem simples, tá? Essa parte que eu tô deixando aqui de doze centímetros. Essa marcação seis e mais seis. É onde nós vamos inserir esse elástico aqui. Tá? Então, vamos lá. Gente, pezinho de máquina, tá? Eu vou primeiro costurar, como eu falei pra vocês, nessa parte que eu medi seis e mais seis. Eu vou desvirar. Gente, então ficou assim, olha. Já desvirei. Olha. Passei bem a ferro. Estão vendo essa costura aqui? É onde vai o elástico. É a mesma dessa aqui, ó. Tá? Como eu fiz essa parte aqui? Olha a aberturinha da onde eu marquei os seis centímetros, né? Seis pro lado e seis pra outro. Aqui tem doze centímetros. Olha aqui a aberturinha. Tá? Então... Essa distância daqui é de um centímetro e meio. Tá? Eu fui passando uma costurinha exatamente na abertura. Aqui, olha. Até o outro lado. Tá aqui a outra abertura, olha. Tá? Porque por aqui é que nós vamos inserir o elástico. Por aqui, ó. Então, a costura tem que ficar exatamente aqui nessa... No início dessa abertura. Doze centímetros. Aí, eu passei a costurinha com retrocesso e terminei com retrocesso. Aqui tem doze centímetros de costura. Exatamente aonde eu fiz essa parte aqui. Que é isso aqui, ó. Aí, nós vamos agora inserir esse elástico. Olha aqui a aberturinha, né? O elástico aqui, eu vou marcar menos de um centímetro. Porque não pode fazer essa costura pra prender o elástico, essa costura aqui, olha. Aqui na bordinha, senão isso vai soltar esse elástico. Aí, nós temos que fazer aqui assim. Tá? Menos de um centímetro pra prender. Aí, eu faço isso. Vou inserir. Quem não tiver essa pecinha, pode colocar um grampo. Agora, eu vou fazer isso. Agora, você vai abrir assim e olhar, né? Isso, assim. Olha aqui. Tá aberturinha, né? E é onde tá a folguinha pro elástico. Aqui que eu vou passar a costura. Aí, eu centralizo esse elástico, deixo aqui assim, ó. Pra não deixar bem muito nessa bordinha aqui. E vou passar uma costura aqui, prendendo esse elástico. Aí, observe que fica essa partezinha aqui que eu falei, menos de um centímetro. Aí, eu passo uma costurinha aqui. Foi o que eu fiz nessa. Olha. Passa essa costurinha até onde eu fiz essa outra, né? Assim, pra prender o elástico, tá? Vou prender ele nas duas partes. Aí, aqui eu faço a mesma coisa. Assim. Aqui, ó. Olha aqui. Né? Aí, eu pego aqui. Vou prender. Com o alfinete. E também vou passar a costurinha. Tá? Aí, eu passo essa costurinha assim, olha. Daqui da onde eu iniciei a costurinha, eu passo assim a costurinha. Desse lado e desse aqui também. E o elástico fica preso. Tá? Por que que eu tô colocando esse elástico? Gente, porque se não tiver isso aqui. Essa peça só tem suporte pra segurar ela no óculos. A parte do queixo vai soltar. Que eu fiz o teste, tá? Não adianta dizer. Ah, não vai, vai. Tem que ter um pouco de elasticidade aqui pra poder prender bem na parte do queixo. Se não, não vai. Em algum momento ela vai sair, tá? Então, depois que eu passei essa costurinha aqui, né? Essas duas prendendo esse elástico. Aí, eu vou, eu vou vir aqui, olha. Com essa costurinha rente. A partir dessa costura. Eu não vou passar a costurinha rente aqui embaixo, onde tem o elástico. Vou passar em toda a volta aqui, ó. Costurinha rente até aqui. Tá? Foi o que eu fiz nessa peça, olha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Passei a costurinha rente. Em toda a volta. Começa com retrocesso, termina com retrocesso e a máscara já está pronta. Ok? Então, gente. Já passei as costurinhas. Aqui, olha, o elástico. Fiz a costurinha, né? Em toda a volta. Claro, só não aqui na parte do elástico. Eu parei aqui, olha. Tá? Então, ficou assim a peça. Essa parte aqui, onde vai o óculos. Deixou muito bem apoiado, por causa da largura. Ficou assim. Deixa eu medir agora. Pra vocês. Olha, a altura. Ficou 16 centímetros. Não, 17 centímetros. E dessa parte daqui. Onde vai apoiar o óculos até a frente. 14 centímetros. Tá? Então, a peça já está pronta. É muito simples de fazer. Mas, olha. Essa peça aqui, não vai ter problema de tomar cuidado que ela pode soltar a qualquer momento. Tá? Na parte do queixo. Não vai acontecer isso. Tá bom? Então, agora eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês uma coisa. O óculos... Olha, vai assim, né? Aqui, ó. É assim, ó. Ah, e detalhe, gente. Também não embaça, tá? Você coloca isso aqui assim no nariz. E ela não embaça. Tá ok? Então, agora eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Então, gente, máscara pronta. Olha como ficou. Aqui o elástico. Olha a lateral. Não embaça o óculos. Tá? Então, aproveite bastante. Obrigada pelo carinho de vocês. Deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. Grande beijo. E até o passado. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. — E até o próximo vídeo. — — Obrigado.